Iguti aqui na quadra, que é Miguel Iguti contra Lorim e Robozão, Arthur Rigoni. Aqui a gente volta. O jogo tá 2-1 aqui pra Anderson Águia e Rafael Rodrigues. Ficou pra baixo aqui agora o Natão. O jogo tá 2-2. Nossa senhora, tiro ali. Botou o Anderson Águia agora pra baixo. O jogo tá 3-2. Esse jogo vai vender muito. Nossa senhora, que bola. O jogo aqui tá 3-3. Show de futebol. Dona Ione. Obrigado. Abraço aí, Léo de Bahia. Bola do Arthur Rigoni. Vai, vai. Nossa senhora, Dudu ali. 3-2 o jogo aqui, hein. Vai, irmão. Beleza. 3-3 o jogo aqui na quadra de número 1. E o jogo aqui na quadra de número 2. O jogo tá 4-3 pra Anderson Águia e Rafael Rodrigues contra Dudu e Natan. Vai subindo a nossa live. Vai deixando seu likezinho aí também, rapaziada. Pra poder fortalecer com o canal. A defesa do Rafael, hein. É assim de bailarina. Excelente ali agora a bola. Absurdo. Givaldo Santos. Valeu, Givaldo. Tamo junto, primão. Obrigado pela moral. Já compartilhando seus grupos de WhatsApp aí, rapaziada. Hoje é a quarta rodada aqui da Liga do 10. Que defesa lá do garoto Natan, hein. Não conseguiu, botei peso. Rafa, ajeita a Liga aí, rapaz. Rafa. Pegou o Dudu, levantou. O Natan, ela vê o Dudu. Nossa Senhora, Dudu. Pingo pra trás. Feito a... A minhoquinha, né. A baratinha do Mib lá. Pulou em vergonha e lançou um pingo pra trás. Absurdo ali agora. E o jogo aqui na quadra de número 1, tá? 7. 7 a 3. Pegou o Anderson. Levantou, levou ele no terceiro andar. Botou pra baixo. Que defesa. Faca na caveira. Só parou o Rafael Rodrigues. Olha só que defesa do Natan. O Natan terceiro andar. Botou pra baixo o Natan de Schack aí agora. Absurdo. 6 a 5. 6 a 5. Aqui na quadra de número 1, o jogo tá 4 a 7. Pegou o Anderson. Levantou, levou ele no terceiro andar. Devolvendo. Olha o Natan, chegou. 6 a 6. Na quadra de número 1 aqui, que é esse jogo. Você tá vendo que o Miguel está com a bola. O jogo tá 5 a 7. E aqui botamos a nossa programação normal. O jogo tá 6 a 6 na transmissão aqui do YouTube. Vai subindo essa live, gente. Vai dando a moral. Vai compartilhando. Tá valendo. É apenas o quarto jogo. Teremos o jogo até 11 horas da noite. Nossa senhora ali agora. Dudu voou ali de Schack. Botou pra baixo. Vai. 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 Vou pra baixo ali o Rafael. Agora o jogo tá 7 a 7 o game. 7 a 8 aqui, hein? E aqui na nossa transmissão, na nossa live, estamos a 31 minutos de... de jogo, de jogo não, de transmissão. Foi esse segundo jogo nessa quadra aqui. Ah, vem o Rafael Rodrigues atacando. Só parou o pé do Dudu ali. Nossa senhora, que bola do Dudu ali agora. 8 a 7. 8 a 7. Que bola. Nossa, que ganso, que defesa aqui. Que defesa, Grupão. 8 a 8 a 9 aqui, hein? Depois de uma defesa absurda do ganso que o Lorin deu ali. 8 a 7. 8 a 7. E aqui a gente volta e lá vem o Rafael, hein? Olha o Anderson. 9 a 9 a 9 aqui. Aqui pegou o Dudu, hein? Nossa senhora, o Dudu ali botou pra baixo. Deu uma provocada no Rádio ali agora, hein? O jogo tá... O jogo... 9 a 8. E aí mexeu com o brilho do Anderson, Águia. Vamos ver. Nossa, semana passada fizeram isso a mesma coisa. Olha só. 9 a 9. Semana passada rolou isso também. E botaram o Anderson no jogo. O jogo aqui tá 10 a 9. Pra Arthur, Rigoni e Lorin contra Miguel e Guti. E aqui o Rafael Rodrigues vem pro serviço. Fala, Orival. Fala comigo. JP já ganhou a primeira, hein? E falou que vai me levar pra casa de carona, hein? Nossa, que bola ali agora do Nathan balançar. 10 a 9 o game. Nesse momento nossa live vai subindo aí agora. 10 a 9. Vai dar um. Muito interessante. Aqui tá 11 e 10. O Águia levantou pro Rafael. Olha só que bola do Rafael ali agora. Rafael Rodrigues é o nome da fera. 10 a 10. É o game. Vai subindo a nossa live quem puder. Vai compartilhando. Vai dizendo que tá maneiro. Tá bom, tá valendo. É a liga do 10. Lá vem o garoto Nathan, hein? Bola do Rafael ali agora. Defendeu. Passando. Tentou de ombro ali agora o garoto. Lá vai o robozão. Faca na caveira. Robozão. Foi de ombro ali. Tentou matar. Não conseguiu. Aqui na quadra de número 1. 12 e 11. E aqui a gente volta. Nossa programação normal. Lá vem o Nathan. Tá vinteiro lá o Rafael. Rafael. Anderson levantou. Lá vai o Rafael Rodrigues. Nossa senhora. Conseguiu. Sensacional. Sensacional. Que isso, Rafael. Sensacional. Jogos ali agora. Defesas. E ataques. O jogo aqui na quadra de número 1. Tá 13 e 11. Defesa do Rafael ali. Foi algo absurdo agora o jogo aqui. 12 e 10. É o jogo na quadra de número 2. Que é essa quadra aqui da nossa live. Rapaz, o nível tá muito forte. Essa é a liga. Águia. É o jogo na quadra. Ele fez a... Ponto. Lembrando pra rapaziada que tá em casa. Essa bola de sarrada é da altinha. Ela é válida no futebol. Olha só, a mena veio de graça. Pegou o Anderson Águia. Levantou. Lá vai no terceiro andar. Fingou. Ele tá na bola novamente. Chamou a coxa. Bola ali agora. Sensacional. Absurdo ali agora o lance. O jogo aqui na... Tá 13 e 11. O Rafa no serviço. O jogo aqui na quadra de número 1. O jogo tá 15 e 11. Sem barreira. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Bom beijo na... Flá, guarda dois. Prontos. Saca. Colô-lhe. Pou a 1. O Titinho tá com pouco cabelo. Não faz isso com ele, não. Eu vou atirar o cabelo dele. Deu, né? 12 e 13 o game aqui. Vai atirar o pouco cabelo do Titinho, ó. Não faz isso com ele, não. Um giro de tempo ali. Sacou pra cima do Anderson. Olha que levantou, lá vem ele. Vai, vai. O seu. Pelo, meu, seu. Pelo, pra fora. A gente jogou lá fora. Parou. Rapda, rapda. Olha, olha. Pelo, meu, seu. Fiquei. Pelo, meu, meu. Pelo, meu. Pelo, meu. Pelo, meu. Pelo, meu. Pelo, meu. Pelo, meu. É, eu falei que aquela bola, naquela hora que ele evocou, né, a águia, ele botou o Anderson no jogo. Vamos ver se eu estava, a bola ali agora botou pra baixo o Natan, 13 e 15. Até o momento colocou ele no jogo sim. Nossa live chegando a 100 pessoas de simultânea. Olha o Rafa. Rafael Rodrigues é o nome da fera, o jogo tá 16. Aqui na quadra de número 1, tá 7 points. Tentou o águia ali, não conseguiu. 14, 16. Fim de papo aqui na quadra de número 1, 18, 13. Vitória de...